Agora vou direto com o Fred Silveira. Fred Silveira conseguiu chegar lá no Guanabara. Olha, no local lá onde a água tomou conta de tudo, um carro com uma mãe, um bebezinho recém-nascido, ficou lá no meio, ele sem ter como sair, e os policiais militares que estavam por ali, inclusive a viatura também ficou no meio da água, e eles conseguiram fazer esse resgate. Fred, contigo aí direto do local dos fatos, meu irmão. Branquinho, a gente continua agora aqui direto ao vivo do Jardim Guanabara, onde a chuva continua, a água já baixou por aqui, o Rodrigo vai mostrar pra gente, aqui embaixo a água já baixou, só que o que acontece? Uma família passou um desespero, agora há pouco o Ricardo está aqui ao meu lado, está até com a filha, ele está aqui embaixo da marquise da casa, é sua neta? Você quer a filha sua? A Alice está com ele no braço, porque essa família aqui até te ajudou, você estava indo pra onde? Você estava indo pra Anápolis, e aí o que aconteceu, cara? Não deu pra sair? Nós estávamos indo pra Anápolis e percebeu que a avenida principal estava com trânsito intenso e muita água, e nós saímos pra uma via adjacente aqui, e quando a gente percebeu, já estava debaixo d'água, viatura debaixo d'água, e foi essa a situação. E a polícia militar, eles estavam com a viatura, ali, debaixo d'água, quando ele percebeu que tinha um recém-nascido do carro, eles saíram com a água no meio do corpo, e veio salvar a gente, tirar a neném dentro do carro, e a vizinha deu um abrigo aqui, e foi uma situação difícil. Mas no final deu tudo certo, e lamentável a situação aqui no Guanabara, né? Lamentável. Olha, a gente vai mostrar agora, a família está aqui agora, a BB foi trocada ali, o Ricardo está todo molhado ainda, o carro é esse aqui, ó, você está vendo que o carro está na calçada, Branquinho? Porque assim que o Ricardo chegou ali atrás, o que é que ele pensou? Eu vou sair daqui, tentou sair do fluxo de água e tentou subir aqui na calçada, mas não deu tempo, o carro foi tomado pela água, e aí a família ficou ilhada aqui, aí eu vou mostrar lá na frente, o Ricardo vai mostrar pra gente, o Rodrigo, eu estou falando com o Ricardo lá atrás, o Rodrigo aqui na frente, essa é a viatura que foi tomada pela água, deixa eu começar agora com o pessoal da Polícia Militar, o Tenente está aqui comigo, Tenente, os policiais ali também ficaram numa situação até mais complicada, porque a viatura foi completamente tomada pela água, né Tenente? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Sim, os policiais estavam em patrulhamento, caçando um abrigo, e a enxurrada já estava muito densa, então ficaram ilhados, a viatura apagou, e eles ficaram dentro da viatura, sem poder sair, mas vendo essa situação, dessa família em dificuldade, saíram todos pelos vidros, que não tinha como abrir as portas, a viatura travou automático, então saíram pelos vidros e vieram aqui e fizeram o primeiro atendimento aí a essa família, e principalmente essa recém-nascida aí, que já estava no bebê conforto, e eles estavam sem condições de retirar o cinto de segurança dela. Tenente, a família aqui, essa casa aqui não é a casa da família, e eles receberam abrigo aí gentilmente, o pessoal cedeu ajuda aí, né? Sim, rapidamente, essa família aí já propôs abrigar essa família, que eles são de outro setor, que não é aqui da localidade, já abrigaram eles aí, já fizeram aí os primeiros procedimentos aí, quanto a criança, que estava muito molhada, né, com frio, e deu tudo certo no final. Olha, eu faço até questão da gente mostrar aqui, tenente, olha aqui, ó, policial, um dos policiais que ajudou, ó, Branquinho, todo encharcado, naturalmente, conversando ali com a família, a gente está só mostrando aí, para a gente mostrar o trabalho dos policiais ali, conversando, está todo encharcado, mas aí, satisfeito, rapidinho, que satisfeito, né, meu irmão? Graças a Deus, está bem, família bem? Graças a Deus, conseguimos lograr êxito, a criança está bem, a família está bem aí, esse é o nosso trabalho, estamos prontos para todas as missões aí. Obrigado, parabéns, é isso que vale a pena. O policial que saiu na água aqui, com a água no meio do corpo, e veio correndo e tirou a lista dentro do carro. Pois não, Branquinho, o Branquinho está chamando a gente. Ó, primeiramente, eu quero dizer uma coisa, muitas vezes o pessoal critica, porque criticar, principalmente na internet hoje, acha um monte de gente chata, para não dizer outra coisa. É, a polícia devia ter feito assim, a polícia devia ter feito assado, porque a polícia militar, ela é exposta a todo tipo de situação, não só o patrulhamento ostensivo que eles fazem, né, não só a questão da segurança. Quando é preciso para pegar alguém que está em surto na rua, chama a polícia militar. Quando é alguma coisa, um resgate, um trem, muitas vezes é a polícia militar. Nesse caso aqui, olha só a farda do policial. Eles estavam lá dentro do carro, isolados e tudo, mas o policial militar, que são os heróis da vida real, quando ele vê ali o... Não é nem o dever, é a questão de alguém precisando de ajuda, ele não corre da responsabilidade e vai para cima. Então, primeiro, Sandro, preparem para mim uma salva de palmas para esses dois policiais. Eu quero uma salva de palmas que a gente tem que reconhecer, porque para tacar pedra, acha um monte de gente chata, chata, e que não entende de nada. Agora a gente tem que reconhecer aí, é uma salva de palmas para ele. Fred, eu quero saber do policial qual foi a dificuldade, porque é uma questão muito perigosa ali, quando está chovendo, até o que a gente fala para as pessoas quando está chovendo é não sair do carro, porque pode ter um fio com energia, pode ter aquela coisa toda. Então, assim, eles se colocaram a perigo, se exporam a perigo para salvar ali uma bebezinha. Essa bebezinha é linda demais da conta. Fred, pergunta aí como é que foi os perigos, como é que eles ficaram naquele momento. Ok, deixa eu perguntar aqui para ele, então. O Branquinho está perguntando, sargento, qual foi a principal dificuldade? As portas do carro não abriam, né? É, a nossa equipe, assim que viu que a água estava bem acima, teve que sair pela janela e visualizamos a família em dificuldade para retirar, para sair, tendo em vista que estava ilhado. E é difícil, foi complicado, mas graças a Deus, tudo bem, todo mundo tranquilo aí. Estamos prontos aí. Ó, Branquinho, vou até o tenente estar aqui comigo. Posso mostrar ali, Ricardo, o teu carro? A gente vai mostrar aqui, Branquinho, vem comigo aqui, Rodrigo. Olha aqui, o carro do Ricardo é esse aqui. Como eu disse, ele tentou sair subindo na calçada para sair da água. Agora o que impressiona, Branquinho, é que na mesma velocidade que a água sobe aqui nessa rua, ela também desce. E aqui, só para você ter noção, olha onde a água chegou aqui, Branquinho. Olha onde a água chegou no carro do Ricardo. Agora eu vou abrir aqui, com a autorização do Ricardo. Ele já tirou muita coisa daqui, mas a água molhou absolutamente tudo no carro. Ele tentou funcionar aqui, mas não teve jeito. Ele vai ter que chamar um guincho agora para sair aqui do local. O carro não tem jeito, não liga, até porque a água subiu em tudo. Esse é o carro do Ricardo, da família. Agora vem comigo aqui, porque no ao vivo é assim mesmo. Vem comigo aqui, Rodrigo, para a gente mostrar a viatura da Polícia Militar, como ela ficou. Até porque você de casa já deve estar vendo as imagens do carro lotado. Aqui o Barbosa, com quem eu já falei. Deixa eu parabenizar também aqui o Oliveira. Oliveira, parabéns também. Branquinho, olha, estava com o Barbosa, está todo encharcado, mas é o trabalho feito, né, Oliveira? Graças a Deus, deu tudo certo, né? Estava falando com o sargento ali, tendo em vista o esgoto aqui, muita doença, animais peçonhentes. Acabei de matar uma lagarta ali, a força da correnteza, né, mas deu certo a ocorrência. Graças a Deus, estamos bem, a família está bem, graças a Deus. Parabéns pelo seu trabalho, em nome de toda a sociedade, pelo trabalho que você desenvolve, viu? Valeu, obrigado, fica com Deus todo mundo aí. Olha aí, está todo molhado aí. Agora vem cá para vocês verem a viatura, como é que ficou. Branquinho, olha a situação da viatura da Polícia Militar, que também foi tomada pela água. Os policiais saíram da viatura, tentaram se abrigar num lugar mais alto ali, só que não deu tempo. Eles disseram que foi muito rápido aqui, a água subiu rapidamente. Agora aqui, Branquinho, olha, Rodrigo vai mostrar. Olha como é que está aqui, Branquinho, olha. Olha aí, olha. O carro, a viatura da Polícia Militar chegou aqui, Branquinho. Tomada completamente pela água, a viatura está nessa situação aqui, olha. Os policiais já saíram da viatura, foram para o lado de lá, só para você de casa entender a força e a velocidade da água nessa situação aqui. Você vê a distância da viatura da PM, de onde nós estamos para o carro, que eles saíram daqui e daqui rapidamente eles já correram para onde a família estava, sem pensar duas vezes, praticamente nadando, Branquinho. Porque de lá para cá não tinha como movimentar muita coisa. Então, desceram, saíram pelos vidros, vieram aqui e prestaram socorro. O tenente está aqui no telefone, mas rapidamente vou falar com ele de novo. Tenente, parabéns, esse é o trabalho da Polícia Militar o tempo todo. Parabéns e obrigado por participar conosco aqui. A Polícia Militar que agradece. Estamos aí sempre à disposição da comunidade de bem, Goiânia e de toda a região metropolitana. Aí, Branquinho, mais uma história bonita da Polícia Militar. Digo a vocês, continuou chovendo aqui no Guanabara, começou a cair água de novo aqui e a possibilidade de voltar a acontecer é grande, até porque as pessoas disseram que isso aqui já acontece há muito tempo. Mostra o carro aí, Rodrigão. Olha só, olha só. Primeiro, Fred, mais uma vez, parabenize e agradeça aí os policiais militares pela coragem e pela humanidade deles. Segundo, Fredão, parabéns para você também, porque o nosso diferencial aqui no Cidade Alerta, na Record TV Goiás, é não ficar só no superficial da notícia. É ir a fundo, é fazer igual você fez aí. Foi de um lado, do outro, falou com todo mundo, se molhou e mostrou tudo como um repórter experiente e nota mil que você é, meu irmão. E terceiro, o pessoal da CEINFRA aqui em Goiânia. Muito trabalho amanhã, eu sei, por conta das chuvas, mas dá uma olhada lá no Guanabara que a situação ali da rua está complicada. Por pouco não aconteceu uma tragédia. Viu lá onde a água chegou? Vamos fazer uma operação de limpeza de bocas de lobo, alguma coisa para ver onde é que é esse problema nas galerias ali, porque tem que ser resolvido e vai chover mais, provavelmente, daqui até o fim de semana.